Carlos Leonardo Boa noite, tio Chico, CEO do pior canal do Youtube Vou mandar um áudio então, pra você ouvir minha linda voz É o seguinte tio, eu tenho uma lista de coisas pra fazer antes de morrer E ter uma Iron 883 ou uma 1200 ou uma dessas coisas Só que eu sou um lascado que ganha 2500 reais por mês E eu queria saber o preço mensal mais ou menos que eu vou precisar ter pra manutenção dessa moto Do gasto mensal, que ela vai ter manutenção em PVA seguro, peça de desgaste normal E é isso, um beijo tio seu lascado Um beijo Ah tio, desculpa, esqueci de falar que é uma ousada, tá? Porque uma zero quilômetro eu não tenho condições, pelo menos não hoje Ô Carlos, eu vou te falar aqui da minha base Só que a minha base é uma base um pouco diferente porque a moto é nova Minha moto é 2019, zero, não tem nem 2000 quilômetros rodados Uma moto usada, você vai ter peças pra trocar Mas geralmente essas motos elas duram muito e elas não quebram tanto O que eu gasto a cada seis meses é em torno de mil reais a cada seis meses Ou seja, por ano eu gasto dois mil reais em revisão dessa moto na autorizada Dois mil reais de revisão na autorizada por ano Porque a minha é zero Eu estou fazendo ainda na garantia as revisões que custam mil reais Então, duas revisões por ano Eu faço geralmente porque eu faço a cada seis meses E mil reais de revisão no caso da minha No caso de uma Iron usada Você vai gastar a mesma coisa, cara Porque é uma moto usada Uma moto que pode dar problema E vai dar manutenção dependendo do quanto você rodar Então, fazendo um cálculo bem pouco Você vai gastar aí dois mil reais por ano de manutenção Se a moto estiver boa E você vai gastar aí por mês o valor aí de combustível É uma moto que consome muito E PVA depende do ano da moto Depende do seu estado Eu não posso te dizer, cara O meu estado é um valor, é uma alíquota Tem estado que é mais caro Eu não posso te falar de PVA, cara Mas eu acho que você vai gastar aí em torno de dois mil reais por ano Talvez, se você colocar uma margem maior Três mil reais por ano Você vai dividir esses três mil reais aí Por doze meses Aí você vai ter uma ideia aí de Quanto você vai gastar por ano numa moto dessa Eu estou fazendo um cálculo muito por alto Muito por alto Lembrando que a minha experiência é com uma moto que não dá problema Os problemas que ela dá É tudo na garantia Por quê? Porque eu paro a moto na garantia Esse ano a Chiquinha Ela sai da garantia Esse ano Tá? E ela vai pra RL Motos Então quando ela vai pra RL Motos Eu não gasto com mão de obra Eu não gasto com óleo Entendeu? Eu não gasto com filtro Eu não gasto com nada disso Mas se tiver peças extras Eu vou ter que gastar Mas pelo que eu estou cuidando da moto Pelo que eu estou vendo Não vai ter dor de cabeça Eu só vou gastar filtro e óleo E a mão de obra que é da RL Que eu não gasto nada Quer dizer, eu não gasto nem filtro nem óleo Estou falando troca, né? Eu vou dar outro exemplo da Vestron Minha Vestron que já saiu da garantia Porque só tem um ano de garantia Essa desgraça A Suzuki só dá um ano de garantia Não tive nenhuma dor de cabeça Com a Minha Vestron Então a diferença de você comprar Uma moto zero é essa Que a moto zero Em tese Ela não dá dor de cabeça Uma Iron 883 Muito cuidado com o ano Que você vai comprar essa moto Evite comprar moto 2014 pra baixo Tá? Você pode ter dor de cabeça Um beijo, viu? O Carlos Leonardo Um beijo Que é de São Paulo Deixa eu colocar Meu queridíssimo Alex Que fala pouco Deveria falar mais Um beijo E não apagou a mensagem hoje, hein? Oi, Tuchico Beleza, meu irmão? Uma boa noite pra você Pra todo mundo no canal Tuchico Referente ao nosso amigo Da Iron Se ele Estava perguntando Quanto que fica a manutenção Tentando ajudar ele aí Bom, se ele colocar a moto Num seguro Vai ficar de R$1.500 A R$3.000 Eu não falei seguro Mas geralmente a média De seguro aqui Se for de 2014 Talvez pra baixo Ele vai gastar R$1.900 Dependendo do perfil Ano A manutenção É mais ou menos Uns R$3.000 Que ele vai gastar na moto Ano Isso com troca de óleo Pastilhamento As manutenções Ele fazendo manutenções Preventivas E revisão na moto Isso Se ele não tiver Nenhum descuido aí Não tiver nenhuma queda Enfim Não vou colocar Nenhum imprevisto aí Mas vamos colocar Que fica uns R$3.000 Aí IPVA Dependendo do valor Da moto aí Ele vai pagar De R$600 A R$700 De IPVA O licenciamento Se não me engano É R$98.81 R$98.80 Alguma coisa assim E o DPVAT Se não me engano Também É isento Então Vamos dizer aí Que ele vai gastar Uns R$6.000 Por ano Na moto Isso Se não tiver Nenhum império Enfim Tomar aquela multa Não rodar muito Com a moto também Para não desgastar Fazendo a calibragem Dos pneus E tal Seguindo lá A garagem metálica Porque o Chris Ele sempre dá As orientações Certinho aí Para que a gente tenha Um pouco de Tranquilidade aí Com as motos Tá bom tio Chico? Beijo aí para você E para todo mundo do canal Beijo Alex Que é proprietário De John Harley Então ele tem noção E eu esqueci de seguro É verdade Mais ou menos aí O que eu falei Mas o Alex Lembrou bem Tem seguro Tá gente Não pode deixar De fazer o seguro E o seguro É com a BNP Seguros Aqui na descrição Do vídeo tem Você quer fazer seguro Da sua moto Seja Harley Qualquer moto Carro Barco Avião Faz com a BNP Tem desconto para inscrito Beijo Alex Obrigado Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri